A Assembleia de Credores, que autorizou o Plano de Recuperação Judicial do Grupo Lavoura em Pato Branco, foi considerado nulo pelo Tribunal de Justiça do Paraná. O processo, se fosse físico, já teria um volume de mais de 10 mil páginas e a tendência é aumentar consideravelmente. Processos dessa natureza costumam ser longos e desgastantes para todas as partes envolvidas. O advogado Pablo Laforga, representante do Grupo Lavoura, em reunião no Sindicato Rural de Pato Branco, explicou como será agora esta fase do processo. A nossa ideia, nesse momento, é nós trabalharmos com a mesma estratégia de coletarmos os termos de adesão de todos os credores e estamos fazendo um trabalho já nesse sentido, em especial aqui no Sindicato Rural de Pato Branco, para que eventuais produtores rurais e outros credores que tenham interesse possam vir aqui e votar a favor do plano que vem sendo apresentado pelo Grupo Lavoura. Lembrando que o plano não teve nenhuma alteração em relação às condições do plano que foi aprovado em agosto de 2021. É apenas uma adequação a algumas orientações que o Tribunal de Justiça do Paraná acabou relacionando naquela decisão para que possamos avançar com a aprovação do plano. É possível dizer de um tempo médio razoável na expectativa do grupo e também dos credores para uma solução final deste processo todo? Perfeito. Nós temos hoje já a data da nova Assembleia. A primeira convocação vai ser dia 2 de junho e a segunda Assembleia dia 9 de junho. A nossa ideia é resolver essa situação antes da Assembleia e nós queremos aí que num prazo de uns 6 meses a gente já consiga iniciar a implementação do plano, pois estamos bem convictos que vamos ter aí uma nova aprovação. Num breve resumo, a dívida de 160 milhões em média do Grupo em Recuperação Judicial Lavoura tem diretamente ligada a produtores rurais algo em torno de 60 milhões de créditos que cerca de 700 produtores têm o direito de receber. A expectativa da área jurídica é de que este processo agora retomado dure em torno de dois anos para que esses produtores possam receber esse dinheiro. O patrimônio que está em garantia desta dívida foi avaliado no ano passado em 62 milhões de reais. E o patrimônio total do grupo está ali girando em torno de 160 milhões de reais. O diretor sindical agricultor Neibim do Sindicato Rural de Pato Branco falou sobre a expectativa futura dos credores do Grupo Lavoura. A gente está tentando renovar tudo o que foi feito, porque é a única esperança que nós produtores temos para conseguir receber um direito que nós temos. Então, eu acho que nós produtores é um meio que aparece para a gente e a gente tem que correr atrás e tentar fazer o máximo que o produtor pode fazer para conseguir receber esse dinheiro que para nós produtores tem um valor muito grande.